Com 10 anos de uso, qual será o estado de um Xbox 360? Não interessa pra você, palhaço! Bora lá que hoje vamos conferir, vamos falar sobre o console de sétima geração da Microsoft. O Xbox 360 foi lançado em novembro de 2005, um ano antes do Nintendo Wii e do Playstation 3. O console da sétima geração foi o responsável por explodir séries como Gears of War e Forza Horizon e dar continuidade elevando ainda mais a qualidade de Forza Motorsport e da saga Halo. A Microsoft ainda conseguiu exclusividade nos consoles com alguns jogos na época, como Alan Wake e Mass Effect. Em 2012, adquiri o Xbox 360, mas mesmo após migrar para o Xbox One, continuei usando o console de sétima geração e trouxe gameplay completo de Resident Evil 4 e Asura's Wrath aqui no canal e vou deixar a playlist no final pra quem quiser relembrar desses dois clássicos da Capcom. Dez anos depois, como será que está o console? Ainda roda seus jogos? O leitor de mídia física ainda funciona? Hoje, no Globo Repórter. Já estamos aqui no menu principal, acessando a live, podendo inclusive comprar os jogos. Aqui são todos os que eu adquiri ou resgatei através do Games with Gold, época que a Microsoft disponibilizava dois jogos para o console. Deixa eu pegar aqui o save do Resident 4. Resolvi gravar através da câmera e não da placa de captura para vocês conferirem o próprio console rodando. Estamos jogando através do HD externo de 500GB. Eu vou deixar algumas opções de HD externo, caso tenha interesse, aí na descrição. O Xbox 360 roda HD com USB 2.0, já o Xbox One USB 3.0. Aqui o armazenamento bem baixo, só 4GB, por isso que eu tive que comprar o HD. Já coloquei o CD no leitor de mídia física para agilizar. Inclusive ainda tem jogos com servidores funcionando, como é o caso de Code Ghosts. Tem um número bem baixo de jogadores, é verdade, cerca de mais ou menos 150. Mas está muito bom para um jogo lançado em 2014. De vez em quando temos instabilidade com os servidores, mas vamos lembrar de novo, estamos falando de um jogo lançado 8 anos atrás, e com duas gerações de consoles já lançados. E esse é o nosso Xbox 360. Só foi aberto uma vez para limpeza, apesar que agora juntou bastante poeira e já até caiu no chão. Abrir aqui a lateral só para vocês darem uma olhada. E aqui a parte traseira do console. Todas as entradas funcionando, cabo AV, HDMI, portas USB e a porta de internet. Todas, apesar dos 10 anos de uso, funcionando normalmente. Aqui nesse cadeado, removemos a tampa do console para fazer a limpeza. E aqui na frente temos duas entradas USB, onde usamos para colocar o HD externo e até um pendrive. E aqui do lado, temos o botão para parear o nosso controle. Vou inclusive pegar aqui o controle, só para vocês darem uma olhada geral. Está com um leve problema no L3, que é o botão que usamos para correr em alguns jogos. Em visão geral, é um excelente console. Só para comparar com o Xbox One, o Xbox One Fat, peguei em 2015, deu pau com 2 anos de uso. E tive que pegar o One S, que eu uso atualmente para análise, gameplay e outros vídeos do canal. Já o 360 está comigo até hoje. Talvez eu tenha que vender para conseguir pegar o Series X. Mas aí, eu vou me desfazer do console, porque eu quero e não porque estragou. Quem tiver dúvida se deve ou não comprar um Xbox 360, vai na fé, você não vai se arrepender. Confira mais essas outras dicas de vídeos. Se inscreva e se possível, deixe o like para fortalecer. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.